Leonardo Cordeiro Pires, de 29 anos, que conduzia este veículo de cor prata, teve morte instantânea, tendo a cabeça e parte do tórax esmagados e o corpo preso às ferragens. Era por volta das duas horas da manhã desta quinta-feira, dia 27, quando moradores próximos da avenida Ayrton Senna, entrada da cidade de Buritis, relataram terem ouvidos um forte barulho nas imediações. Ao verificarem, constataram que era um acidente de trânsito com vítima fatal. Relatos apontam que possivelmente a vítima teria perdido o controle da direção do veículo, que na sequência invadiu o canteiro entre as duas pistas e bateu de frente com uma palmeira. Com a força do impacto, a árvore arrancou e partiu ao meio. O veículo também ficou completamente destruído. Após o acidente, a polícia militar foi acionada e compareceu no endereço, onde o fato foi registrado pela guarnição. A polícia agora investiga as causas do acidente.